Os 5 de maio foram importantes para o Timor-Leste e também foram reivindicados para a Luta do Congresso. O acordo é importante para a Luta do Congresso da União. O 5 de maio foi estabelecido com Portugal, a Indonésia e as Nações Unidas. A Luta do Timor-Leste foi reunido com a Luta do Congresso da Luta do Congresso, quando a estratégia notática do Comando da Luta cairá-la-Sanan Guzmão lidera a Frente Roto e a Luta da Libertação Nacional. Onde nós consideramos que o 5 de maio foi o resultado da Luta do Congresso da Luta do Congresso durante o dia de Ruanului Resejado com a Frente Roto. Quando nós falamos, o 5 de maio foi o dia nacional de diplomacia. Igualdade. O 5º de maio foi o resultado total completo na luta da Luta do Saúde e doude. de Lima. Mas bem, a gente tem que ir à frente de todo o lado de Lima, Rai Bárbara aqui, Palestina aqui, Curdistão aqui, o Sahara Ocidental ali, mas bem, o resultado aqui. A diplomacia tem que ser matem-se. Se a diplomacia é matem-se, a gente tem que ser 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 matem-se, nessa Palestina aqui, Curdistão. Então, a gente tem que ser matem-se. E durante o Fulai Daniel Aran, o Seminário Timor-Leste Tomac, para a Norim, o processo, e a parte, a luta total, completa, para incentivar líderes que a sociedade compreende de Eclitão, papel em diplomacia. Portanto, homenagem, para Itania Povo Tomac, para a Igreja, para a Juventude, Santa Cruz, Santa Cruz, conhecido Tatebes, também herói Max Tau, herói jovem, em uma vez que a pandemia que você encontrava, a gente. Eu fui analista, 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 eu fui analista. E então, o que é isso? Não é uma ideia, é que é uma coisa que eu faço. Mas eu vejo a história de todo mundo e histórias em mente. O que é o que eu estou fazendo com a povo, e o que eu estou fazendo com a povo. Não há perguntas sobre isso, mas o líder deve ser o partido político, serão para o Parlamento, serão para a lei, serão para a política, serão para garantir a estabilidade política, perguntas não é o que vai ser. Entretanto, Loron Lima e Fulham Mayo têm reunido a 2ª Sianulu Resensia e Nova Iorque, Indonesia e Portugal estabelece o acordo de ano 5 de maio, onde o que dão para a ONU realiza consulta popular e a Timor-Leste. Acordo de Erasic assina o ministro de Negócio Estranjero de Indonesia, Alia Latas, ministro de Negócio Estranjero de Portugal, Zai Megama, no secretário-geral de ONU, Nian Altura Nova, Kofi Annan, Octaviano Gomes, Silvestre Castro, Zeman. O que é isso?